Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo numa boa? Espero que sim, espero que todos estejam bem aí, agasalhados, né, nesse momento frio aí, que vive, principalmente a região sul aí, temperaturas a menos, né, e cuidem-se, né, porque é um momento de propagação aí muito, é até uma temperatura que o Covid gosta muito, né, e nós não gostamos dele, então cuidem-se, o dobro, o triplo, o quádruplo, certo? Então nós vamos para a nossa quinta aulinha, né, cultura e interação social, cultura na modernidade, e... Let's do it, motherfuckers! Né, vamos lá. Então galera, vocês têm que lembrar que a sociedade, né, antes dessa transição para para esse ambiente da modernidade, ela era feudal ainda, né, como que era esse ambiente feudal? rural, ela era ruralizada, a maior parte da população ainda vivia no campo, né, com esse processo, com essa transição das pessoas saindo desse ambiente medievalesco, né, e começando a ir para as cidades que têm essa transição para a modernidade, né, e ainda esse momento era o ambiente monárquico, a gente tem que olhar lá tanto pela França, pela Inglaterra, Portugal, enfim, todos esses grandes estados-nações que começam a se formar também, anterior, um pouquinho anterior a isso, eram governados por grandes monarcas, por grandes reis, né, que eram referências, eram senhores feudais que acabaram aí se tornando grandes reis, né, famílias nobres e tal, e para a gente entrar na modernidade, você tem que fazer essa transição, né, compreender esse processo, que ele sai do ambiente rural e sai de um ambiente feudalizado e do ambiente de monarquia, uma mudança, faltou ali, né, uma mudança também social, onde agora as pessoas começam a viver nas cidades, onde as pessoas, onde o desenvolvimento tecnológico se evidencia, nós temos o processo aí de industrialização, né, aquele, o modelo de trabalho muda, não é mais esse trabalho de subsistência, agora eu trabalho e eu dependo do outro para eu sobreviver, porque eu preciso vender minha força física, né, e claro, isso acontece no ambiente urbano, né, não no arroz urbano, piada ruim, é no ambiente urbano, nas cidades, certo, porque as cidades começam a ficar também bem populosas, e lembrem, o próprio campo se torna uma indústria, né, a ideia do campo, ela vira, o ambiente rural também, vira um ambiente de produção em massa, digamos assim, não mais para subsistência, né, e nós temos a questão monárquica, que também nós temos essas mudanças, por exemplo, a Inglaterra, ela passa a ser parlamentarista nesse processo, a França tem a ascensão da democracia liberal burguesa, né, e que vem aí pós-revolução francesa, e nós temos essas mudanças sociais, principalmente essas duas grandes referências aí nesse período, certo? Então, a gente tem que observar esse período, né, também para compreender a cultura na modernidade, entre o século XV e o século XVIII, né, que se dá aí, principalmente, né, a idade moderna na história, ali tem, tem ali a modernidade para a sociologia, a modernidade para, e a idade moderna para a história, elas, elas meio que caminham quase juntas, né, enquanto a modernidade daí para a tecnologia continua durante a história contemporânea, né, e a idade moderna, ela vai do século XV ao século XV, né, para a história, e nós temos que compreender essa ascensão do capitalismo, né, que ela começa principalmente lá no século XV, grandes navegações, né, você explorando outros territórios e fazendo com o comércio, outros territórios, né, e o que que nós temos aqui, né, a partir desse momento é uma economia internacionalizada. Como assim? Mas já não existia isso. Cara, todo o processo, se a gente observar de mudança ou de aculturação, ou que é o que nós vamos ver, o choque de cultura, choque cultural, tem esse processo, né, principalmente de encontros culturais graças ao processo, ao comercial comércio, digamos assim. Se você olhar o Mediterrâneo, né, o que se torna Roma, o que se torna a Grécia ali, é, graças àqueles povos que vêm ali da região da Ásia Menor, principalmente, né, os fenícios ali dão, principalmente, é, até o nosso alfabeto, né, tem influência fenícia aí. Mas, nesse momento, nós temos um processo de internacionalização, por quê? Nós começamos a navegar, né, no caso, os europeus começam a se dirigir para lugares muito mais distantes, né, muito mais longos. Far, far away. So far away. Não. É, mais ou menos isso, né. É... E aí, galera, você tem um processo que é o quê? Uma relação entre Europa e Oriente. Não que isso não acontecesse, né, na antiguidade lá, por exemplo. Mas, agora, nós temos algo extremamente evidente. Os europeus, é, no caso dos portugueses ali, eles deram uma volta em toda, em todo o continente que seria a África, né, é, o continente africano. Eles fazem lá o pé de pro africano e chegam, é, com a ideia de chegar nas Índias e tal. Veja, nós temos uma relação aí, agora, de conhecer todo o continente, né, eles conseguem atravessar o cabo da, das tormentas, que depois viram o cabo da Boa Esperança, né, e você tem agora uma relação de mundo, onde, nesse processo também, da ideia de chegar nas Índias, chega na América, né, você tem agora uma relação com várias outras culturas. Mas, o processo aqui, principal, a gente tem que olhar, é, o choque de cultura, que se dá, principalmente, entre Europa e Oriente. O exemplo que eu dou aqui, é, mais ou menos, ali, no século XVIII, que nós temos, é, uma relação grande entre Inglaterra e China, né, onde, a ideia da Inglaterra era levar, a ideia do consumo, né, vender coisas pra, pra China. E, claro, quando você quer fazer comércio com alguém, você leva aquela ideia de agrado pra aquele líder, né, político, pra aquele líder, é, daquela sociedade. Só que, diferente da ideia, é, de consumo, né, de venda, do, que vinha da Europa, no Oriente, né, no caso da China, a ideia do comércio era uma questão mais filosófica. Eles iam muito por essa questão, por essa questão até religiosa, eles tinham essa influência religiosa, até diante da, 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 do comércio. E como que eu ia fazer essa internacionalização, é, econômica? É, e você percebe que há um choque aí, né, nesses modelos culturais, nesses modelos de sociedade. Por exemplo, quando os ingleses levam lá pro, pro líder, né, chinês, a, alguns produtos, ele, o líder chinês, entende, na perspectiva dele, claro, que os ingleses estão, é, o servindo, né, quando você entrega algo pra algum líder dessa forma, você quer se tornar um servo dele. E veja, não era essa a ideia dos, dos europeus, né, ou melhor, dos ingleses. Não que eles não sejam europeus, né, entenderam. É, e aí você vê que há um conflito, um choque cultural, uma interpretação distinta de cada um dos lados. Né, que depois leva a guerra, leva, leva a guerra do ópio lá e tal. Tranquilo? Mas aqui nós já vemos um processo de choque cultural, né, essa ideia de economia internacionalizada, onde você começa a ter, é, esse processo aí de, de, de relação de mundo mesmo, onde você começa a olhar vários lugares do mundo e cada um com a sua cultura. E quando você vai até um local, né, no caso dos europeus, que conseguem se, é, é, se expandir, né, é, se deslocar pra outros locais, eles têm esse, muitas vezes, esses conflitos. Claro, qual que é o melhor jeito de você dominar essas culturas? Guerra, é, caos, enfim, estratégias de guerra pra você dominar essas culturas e implantar o seu modelo. Lembrem lá que nós temos a relação, novamente, do etnocentrismo, né, que você, o quê? Tem a sua perspectiva cultural como a hegemônica, o melhor modelo e tal. Né, e aqui não era diferente, a ideia deles era o quê? Civilidade, eles estavam levando a civilidade pra aqueles povos, né. E, não diferente, os portugueses também, alguns anos antes, quando chegam, né, no Oriente eles também são considerados bárbaros, os europeus eram considerados bárbaros pros chineses, por exemplo, né. Veja uma relação também de perspectivas, cada um tem a sua perspectiva sobre o outro. Certo? Tranquilo? Então, galera, nesse processo do choque cultural, você não se limita somente a esse processo de internacionalização, entre povos distintos, né, até mesmo no mesmo ambiente, você tem uma relação de mudança muito rápido, muito rápido, né. Como, por exemplo, com essas mudanças, que você sai do ambiente feudal, você entra no ambiente de industrialização, né, você entra na modernidade ali, na Europa, e tem tudo muito rápido. Se você pegar alguns livros de história, eles relatam que, em questão aí de menos de 100 anos, a população aumenta, a população sai do campo, vai pra cidade, as cidades têm uma mudança da sua paisagem muito grande, elas crescem desordenadamente e causando vários problemas, né, o que nós vimos lá que nasce a sociologia pra tentar compreender esses problemas e buscar, talvez, uma solução pra isso. Mas é precisamente pra evidenciar esses problemas. E o que é interessante é que até então, na Europa, né, século XVII, XVIII, por aí, a sociedade, ela crescia de forma vertical, né, ou melhor, desculpa, ela crescia de forma horizontal, né, e ela passa, a partir desse momento, a crescer do quê? De forma vertical. Veja, isso é uma mudança gigantesca, onde galerias começam a ser construídas. Como assim? É o que seria o shopping pra eles, porque você tem que produzir e consumir agora. Lembre, muda-se o processo de trabalho, muda-se a relação de trabalho, muda-se esse processo de... De eu simplesmente sub-existir. Pra eu existir, eu tenho que trabalhar... Eu tenho que vender a minha força física em troca de um salário, pra consumir aquilo que é produzido em torno de mim. Veja, não mais eu planto e colho pra mim. Eu tenho que trabalhar agora pra comprar algo que outro produz. Veja, nós temos essas questões também de mudança das estruturas, digamos assim, físicas, realmente, né, da paisagem, onde você tinha aquela relação horizontal, das coisas que cresciam pros lados. E agora nós temos essa ideia de industrialização e, claro, com o advento da eletricidade, né, do riding... Não, esse não é o riding, né? E essa relação aí de crescimento na vertical, certo? Porque as coisas começam... As pessoas começam... As cidades começam a ter uma demografia muito grande. Então... E como que é hoje, né? Esse impacto até hoje. A gente vê os grandes centros urbanos crescendo pra cima, né? Mas tudo cresce pra cima. Não necessariamente. Cobra cresce pros lados, né? Vai tongo. É... E aí você tem esse processo, né, de mudança também... Na Europa. Você tem um choque cultural dessa mudança muito rápido na Europa. Certo? Tranquilo? E nós, claro, isso tudo acontece graças à consolidação dos estados nacionais, né? Que você, a partir desse momento, tem que diferenciar os países. Isso, claro, começa lá atrás, né? Principalmente com Portugal, quando se formam um dos primeiros países... Dos primeiros estados-nações, né? E qual é a ideia de você ser um estado-nação? Você definir uma... Um território. Que agora você pode... E, claro, você... Pra você conseguir se tornar hegemônico nesse estado... Você tem que determinar uma identidade, né? Você tem que elaborar uma identidade... Pra aquelas pessoas que estão dentro desse território. Ah, vocês falam que... Nós, nesse território, falamos que língua? Ah, nós falamos... Tabordeis, né? O Felipês. E aí, então... Nós teremos aqui o Felipilândia, né? Ah, agora nós falamos Felipilandês, né? Tabordalandês. E, vejo... É uma ideia de identidade, de pertencimento. Você tem que fazer essas pessoas se sentirem pertencentes a essa nação, a esse estado. Certo? E, claro, o intuito dessa identidade cultural, né? Seria principalmente pra você dar a impressão que essas pessoas fazem parte disso. Senão elas não vão viver isso. Você constrói essa cultura, digamos assim. Você tem que quebrar com aquele modelo antigo pra elaborar um novo. Você constrói um modelo novo. Que é um processo de dominação. Até quando a gente olha, principalmente com a seção da burguesia, o processo aí de industrialização, a gente entra na ideia de ideologia que o Marx traz, né? Qual que é a ideologia que determina a sociedade burguesa, né? A sociedade de classe é a ideologia burguesa. Mesmo assim, a prole segue o que é determinado pela cultura burguesa. Certo? Ou seja, nós temos, como eu falei, a tradição inventada, né? Onde nós também entramos na ideia do quê? Da cultura de elite e da cultura popular. Como assim, Rússia? Basicamente assim, a cultura de elite, né? Isso é feito pra diferenciar o que é feito pelas pessoas mais abastadas da sociedade financeiramente e o que é feito pelas pessoas menos abastadas. Isso é bem visto. Ou melhor, é melhor. Isso é visto, né? Principalmente na Inglaterra e na França ali, onde você diferencia o que é produzido pelo povo, no geral, e o que é produzido pelos mais ricos. Onde você trata aquilo que é feito pela elite como algo bom, como algo que deve ser propagado. E aquilo que é feito pelo povo, né? Isso não tem muito valor. Certo? A gente pode trazer pra hoje, né? Quando a gente tem aí a cultura erudita também, né? A cultura de elite, quase a mesma coisa. É praticamente a mesma coisa, né? E a cultura popular, a cultura de massa, quando é produzido algo pela prole, digamos assim, pelas pessoas menos abastadas da sociedade, pessoas menos abastadas financeiramente, aquilo é questionado, né? Mas quando é o rico que faz, né? Ou quando é uma parcela da população que tem certa influência, você vê que há uma diferenciação no trato disso, né? A gente pode usar vários exemplos. Eu vou dar um exemplo, verão de 1964. Se eu não me engano, só me corrija o caso eu esteja errado. Quando o Jorge Benjor lança aquele álbum, o Samba Esquema Novo, deixa eu só confirmar aqui pra vocês. Confirma aqui, confirma aqui rapidão. Dois toques, dois toques, dois toques. Samba Esquema Novo, né? Até já confirmar a data dele aqui pra vocês, pra vocês, pra vocês. 1963, as elites brasileiras viam aquilo como a música infantilizada. E se perguntavam como que aquilo podia fazer sucesso. Hoje eu vou fazer uma prece pra Deus nosso Senhor, pra chuva parar e olhar o meu pequeno amor. Que é muito lindo, que é mais que o infinito. Vejam, é uma música, um álbum, que fez grande sucesso, que vinha de alguém de uma parcela menos abastada da sociedade. E aquilo era questionado pelas elites. Lembrem que em 1964 nós temos o processo do golpe no Brasil. E tem toda uma relação cultural também em cima disso. Como que uma música de alguém que vem da periferia faz sucesso. E isso acontece até hoje, quando você vê o funk, por exemplo, sendo questionado. Nós vimos na aula passada. Quando você vê as pessoas julgando o funk porque, ah não, isso não tem cultura. É uma relação aí também. Quando o rico começa a escutar, quando o playboy começa a escutar, daí passa a ter um outro valor. Você pode não olhar, por exemplo aqui das músicas brasileiras, né? Mas você pode olhar pro rap, por exemplo. Quando o branco começa a fazer rap, nós temos essa relação de valorização. E você, ou seja, tem um olhar mais, o que? Realmente de elitizar essa questão musical. Claro, depois a gente vai ver a questão da indústria cultural ainda. Quando a indústria também se apropria disso. Principalmente no final do século XIX ali. E quando a cultura passa a se tornar também um ambiente de comércio e tal. Mas tranquilo aí? Espero que tenham entendido essa parte. Certo? Ou seja, você tem uma tradição inventada. Onde você delimita o que é de elite. Ou aquilo que é produzido de forma técnica. De forma científica, muitas vezes. Que depois entra na cultura erudita. Essa ideia de elite. Não, isso aqui é valorizado. E o que é feito pelo povo. Feito pelas massas. Você não valoriza. Porque não tem nenhum cunho científico, muitas vezes. Porque, ah, quem produziu aquilo ali, produziu de qualquer jeito. Sem todo um processo por trás. Vejam. Nós temos aí esse processo que está de ser inventado. Principalmente na Inglaterra e na França. Tranquilo? Galera. E nós temos a ideia da cultura pela filosofia. Né? Que é a criação coletiva de ideias. Aqui é segundo a Marilene Schaui. Símbolos e valores pelos quais uma sociedade define para si mesmo o bom e o mal, o belo e o feio, o justo e o injusto, o verdadeiro e o falso, o puro e o impuro, o possível e o impossível, o inevitável e o casual, o sagrado e o profano, o espaço e o tempo. A cultura se realiza porque os seres humanos são capazes da linguagem, trabalho e relação com o tempo. A cultura se manifesta como vida social, como criação das obras de pensamento e da arte, como vida religiosa e vida política. Então, galera, basicamente o que? Se a gente entrar na filosofia, tudo aquilo que foi produzido lá atrás, desde a pré-história, quando passamos do senso comum, principalmente, para a ideia do sermos, usarmos essa racionalidade, né? A gente olhar lá para os pré-socráticos, como eles começam a questionar os fenômenos da natureza, físicos, a gente já tem um processo de desenvolvimento cultural. Tudo aquilo que produzimos, principalmente no ambiente imaterial, faz parte de uma construção filosófica. Então, não que o material também não seja, né? Mas, por exemplo, questões políticas, questões relacionadas à moral, o que é bom, o que é ruim, entra numa relação filosófica. Política é puramente filosofia, né? Quando a gente fala o que é certo e o que é errado, a gente já tem concepções morais, certo? E a moral, ela é estudada nesse ambiente da ética, né? Eu devo fazer isso ou não devo? E é certo eu roubar? Mas se eu roubar para dar e comer crianças que estão com fome, isso continua sendo errado? E aí, a gente entra numa relação também de produção cultural, humana, na medida da filosofia. Tanto que quem faz uma crítica a esse modelo é o Rousseau, né? O iluminista lá, e ele fala que o desenvolvimento técnico, né? Científico aí, da cultura, ela afasta as pessoas, né? Daquele estado de natureza e faz as pessoas esquecerem como elas viviam em ambientes não tão complexos, né? Principalmente a sociedade francesa, né? Que é o que ele mais observa ali, que elas transformam isso em adornos, né? Com a ideia do que deles se tornarem aí dependentes, muitas vezes, desse processo, desse desenvolvimento técnico científico. Tanto que o Marx e o Engels, eles olham muito para essa ideia de alienação vinda do Rousseau, né? Com esse processo de alienação, as pessoas se tornam alienadas àquilo que elas produzem e tal, esse desenvolvimento técnico científico. Beleza? Tranquilo? E nós podemos pegar vários lados que vão trazer isso. Nós já falamos, na semana passada, do próprio Cícero, né? Que também traz essa relação com a filosofia aí. Beleza? Tranquilo? Galera, e nós temos a nossa, cara, se eu parasse para falar que a gente teria trocentos mil antropólogos para falar. Eu separei alguns, né? Que trabalharam, né? E trabalham, são referências aí para a antropologia e nessa concepção da cultura, né? De forma tosca, a antropologia é a ciência que estuda o desenvolvimento biológico e cultural, né? No ser humano, de forma tosca, ela não se limita a isso, ela entra em várias outras áreas, né? Que podem ser subdivididas e ramificadas nisso que eu falei. E o Tyler, né? Ele propõe que a cultura e os hábitos e costumes adquiridos pelos indivíduos em uma sociedade, né? Tal como um conjunto complexo de conhecimentos, crenças, regras, representatórias e morais. Ou seja, ele é um dos caras que trazem que tudo aquilo que o ser humano produz, né? Em sua sociedade, pode ser tratado como cultura, certo? E o Marcel Maus, ele é sobrinho, por sinal, do Durkheim, né? Porque ele traz a ideia do fato social total. Lembro que a ideia do fato social é do Durkheim. E ele também bebe suas fontes lá nas regras do método sociológico do Durkheim. E, se eu não me engano, no início do século XX, ali, ele escreve o fato social total e ele não se limita somente aos fenômenos da sociedade, né? A tratar esses fenômenos como coisas, digamos assim. Ele tem que observar também as questões psicológicas dos indivíduos. O que leva as pessoas a tomarem certas atitudes em ambientes distintos, dentro de uma sociedade, o que leva as pessoas a serem como são. Ele já olha para uma questão, realmente, do indivíduo, né? Não se limita só aos fatos sociais, coagindo, sendo gerais, ou a forma como que os fatos influenciam os indivíduos. Mas ela olha o indivíduo em si. Por isso, ela se torna um fato social total, certo? Olhando para uma questão mais psicológica, uma questão mais individual, certo? E o Boas, né, ele propõe que a diferença entre grupos e sociedades eram culturais. Era crítica aos métodos comparativos, pois afirmava que o fato dos elementos culturais serem estudados por perspectiva fora do contexto, a opinião iria interferir na escrita das análises. O que é basicamente isso? Ele defende uma antropologia, uma ciência que viva o que ela está escrevendo. Porque, basicamente, se eu olhar daqui, desse meu gabinete, o que o próprio Malinobis também vai fazer essa crítica, se eu olhar daqui, eu vou, claro que eu vou julgar a cultura do outro. Por isso que a ideia é evitar métodos comparativos. Porque não tem como eu falar, trazer a nossa sociedade que é complexa, a nossa sociedade hoje, né, Brasil, por exemplo, e querer compará-la com uma cidade complexa que era o Egito Antigo. Mas, professor, o Egito Antigo lá, como que era complexo? Cara, era uma cidade complexa, né, uma cidade que, meu, se você olhar ali, ela teve mais de 10 mil anos, né, e também era uma cidade complexa. Tem como eu comparar, trabalhar o método comparativo com essas duas sociedades? Não tem. A gente tem que olhar para aquele momento histórico de cada uma delas, né? E, tanto que, tem algumas questões que não tem como eu fazer uma análise do Egito Antigo, né? Porque não tem como eu viver no Egito Antigo. Eu consigo fazer análise da nossa sociedade, ou de sociedades mais simples, né, sociedades simples que existem ainda no mundo, tentando compreender questões individuais, psicológicas, sociais? Tem, mas não tem como eu fazer isso, por exemplo, na Grécia Antiga, porque não tem como eu estar lá, né? Por isso que nós temos essa relação, ou melhor, não devemos ter essa relação comparativa entre sociedades, certo? E o Malinovski, ele rompe com a pesquisa de gabinete, né, como a Théo já tinha dado o exemplo, e valoriza a pesquisa minuciosa pela pesquisa etnográfica, fundo modelo funcionalista. Basicamente o quê? Você tem que viver o que você está escrevendo, sem seus adornos. Esquece tudo aquilo que você viveu, e vá viver com aquele grupo que você está estudando. A pesquisa etnográfica, você descreve aquilo que você vê, e aquilo que você vive, digamos assim, no ambiente onde você não tem uma convivência, onde você está estudando, certo? Uma pesquisa etnográfica, você demora muito tempo para fazer, né? Não é... Todas as pesquisas, né, em si, demoram, quando você fala em ciência, ela não é do dia para a noite, mas quando você traz etnografia, existem pesquisas aí que demoram cinco anos, dez anos, quinze anos para serem escritos, porque você tem que ver todo um processo de vida daquele grupo em que você está analisando. Novamente, você vai sair desse ambiente de gabinete, você vai sair desse ambiente onde a gente sai daquele ambiente de ciência proposto pelo modelo europeu em que você fica dentro de uma sala só transcrevendo tudo aquilo que você analisa, interpreta, você vai viver aquilo. Você vai escrever em primeira pessoa aquilo que você viveu e viu, certo? E muitas vezes se surpreendeu, mas você não pode deixar os seus adornos levarem a sua escrita. Tranquilo? Beleza? Cara, mas você vai ter aí outros grandes antropólogos, né, que vão escrever muitas outras coisas. Mas isso aqui eu trouxe alguns, até para a gente ter uma noção da questão da antropologia e da etnografia. E essa, e por que na modernidade, né? Porque lembrem que a ciência, a antropologia aí, né, ela começa a se tornar evidente principalmente no final do século XIX ali, e nessa virada para o século XX, né? No Brasil nós temos grandes antropólogos, e as correntes principais são europeias e dos Estados Unidos, né? Mas no Brasil nós tivemos ainda, principalmente na primeira metade do século XX, a vida de vários antropólogos para compreender principalmente esse processo dos povos originários, né, no Brasil. Tranquilo? Beleza? Galera, desde já, muito obrigado, agradeço a atenção de todos vocês, é um prazer, como diz meu compadre, inenarrável estar com vocês, espero que estejam estudando, espero ter sido claro, espero estar contribuindo para o conhecimento de vocês. Um beijo no coração, e não usem drogas, não se reproduzam, e muito obrigado.